A união faz a força e neste caso faz a suinocultura. Pela primeira vez, produtores de material genético estiveram reunidos em Santa Catarina, focados em uma única pretensão, o futuro. Os suinocultores que fizeram do Estado o que ele é hoje, quando o assunto é carne e suína, mudaram suas rotinas para acompanhar o evento pioneiro que certamente ficará na história. Foi realmente uma grande iniciativa trazer e acertamos fazer esse encontro aqui no Meio Oeste onde inúmeros produtores vieram participar e uma troca de experiências. A gente sabe que a CCS foi fundada há 52 anos por esses desbravadores de material genético, vendo a necessidade de melhorar a qualidade genética do seu rebanho e hoje então nós temos esse merecimento de que somos zona livre de febre eftal sem vacinação, então é hora de a gente comemorar. O primeiro encontro de produtores de material genético abriu espaço para que os suinocultores pudessem ser ouvidos. Todas as dificuldades do dia a dia e a gratificação da profissão foram explanadas. Então eu acho que para todo produtor que vive em uma atividade, e que nós já passemos por momentos muito difíceis, e nesse momento foi um momento de despertar e buscar novas informações para se manter na atividade. Santa Catarina é reconhecida por possuir o que há de melhor em genética suína. Produtores que fazem o aprimoramento das raças e produzem animais sem camadas de gordura, machos resistentes e fêmeas com altíssima capacidade de reprodução. Trabalho que movimenta a atividade e garante a evolução dos plantéis. É uma atividade que nós precisamos evoluir no dia a dia com material genético, e nós temos um compromisso muito grande na sociedade, perante a família, perante todo mundo, e nós buscamos no dia a dia melhorar e aprimorar mais e mais, e nós precisamos disso contar com a associação e contar com todo mundo que nos rodeia. Com o comprometimento que colocou o Brasil na frente em suinocultura. História que pode ser contada por quem acompanhou todo esse processo. De lá para cá, a coisa evoluiu tanto, empresas de material genético começaram a entrar no Brasil, e sem dúvida nenhuma, hoje, Santa Catarina, além de ser um estado que está na liderança de muitos programas, realmente deixa a gente muito satisfeito. O resultado de trabalhos do passado fizeram hoje com que Santa Catarina tivesse um desenvolvimento bem superior aos demais estados. Haja visto que Santa Catarina hoje é um estado livre de febre aftosa, sem vacinação, e é um estado que, na América do Sul, está sozinho com o Chile. O primeiro encontro de produtores de material genético também abriu debate para o planejamento. Com foco na qualidade da produção de suínos e também na qualidade de vida do produtor e suas famílias, orientações foram ouvidas atentamente. Todos nós, necessariamente, temos que ter uma atividade lucrativa, senão a gente não permanece nessa atividade. O segundo aspecto é respeitar as questões ambientais, é a gente conviver com tranquilidade com o meio ambiente. E o terceiro aspecto é o meio social, é as pessoas sentirem que elas não nasceram apenas para trabalhar, e sim que elas têm famílias, nós todos temos famílias, temos pessoas em nossa volta, e essas pessoas fazem parte do nosso trabalho. Então, quando a gente consegue fazer isso de uma forma harmônica, a gente consegue trabalhar com mais motivação, com mais entusiasmo, e parece que aí o resultado melhora. E, enfim, a gente busca qualidade de vida com todo esse trabalho. A preocupação da CCS com a continuidade da sumocultura motivou o primeiro de muitos eventos que ainda serão realizados. As granjas de material genético sempre existiram e vão continuar oferecendo ao mercado o melhor em suinocultura. O reflexo disso é a produção e a qualidade do produto final que chega até o consumidor. Pelo que eu me lembro, é uma das primeiras vezes que isso ocorre. Isso é muito importante para o congraçamento entre toda a cadeia desses unicultores. Bom, eu vejo como uma grande importância desse encontro é onde todos os produtores têm que se unir, e como a pauta do dia aqui é mercado e sanidade, onde as duas coisas andam juntas. Então, o mercado hoje é o mundo inteiro e é o mercado que manda na produção.